Não sei, ó. Agora eu tô em dúvida. Se o World Boss, que só tem um, e tem outro Boss do Jean Boss, que é um também, né? Ai, cara, eu tô sentindo que esse Boss aqui vai ser daquele jeito, hein? Trono das Farpas, mano. Tava tão bom, né? Mas matando bichinho. Meu Deus do céu. What the fuck? Caraca, olha aí, Raul. Eu estaria saindo aí. Já sei que eu não vou usar os pets, que eu acho que os pets não vai alcançar. É, mas eu achei... Mas assim, é massa que tem o modo aventura, né? Aí, tipo... Aí, tipo, o modo aventura... Eita, porra, cadê a porrada aqui? Começou já na lapada, velho. Tem uns espinhos, cara. Eu acho que gostei desse Boss, hein? Tá morrendo, já. Tá morrendo. Pode morrer? Não, não dá pra usar a pet aqui. Caraca, tu viu tanto de espinhos como é que os espinhos saem? Eu vi, ele fica rodando, né? Tipo, tem o modo aventura, que é legal que a gente tá fazendo o quê? Como eu gravo pro YouTube, eu tô gravando o modo campanha, uma playlist, né? E o grind, como se fosse assim, modo aventura, né? Pegando os itens e tal. Os itens que tem que pegar, separado e tal. Não, ele tá jogando com o chá zerado. Entendeu? Não, ele foi o único que não começou do zero nessa campanha. Mas é bom porque ajuda nós, né? Ele só não tá falando o que acontece. Melhor, o que vai acontecer. Peraí, deixa eu botar aqui uns itens aqui, mano. Aumenta aí. Pedra da gravidade. Não. Cadê aqui? Não sei se eu boto isso aqui. Mano, tem a mínima ideia agora, ó. Achei. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas deu bom. A gente conseguiu passar. De boa, saca. Mas ajudou muito também, porque teve boss aí que você... Tipo assim... Na verdade, no começo foi muito difícil, sabe? Mas agora tá menos ruim. No começo tava muito difícil. Muito difícil mesmo. Tava impossível. É. O primeiro boss... Primeiro boss a gente teve que grindar, acho que dois dias foram... Dois dias assim, né? É, o primeiro boss a gente ficou grindando. Não, 48 horas. Mas foram que a gente tirou dois dias só pra grindar. Foi. Foi foda o primeiro boss. Deixa eu ir com essa parada aqui mesmo. Agora deixa eu tirar essa bolota aqui. A gente só pegou arma, não pegou coisa, né, velho? Não pegou, tipo... Mod. Mod. Mod, né? Vou pegar os mods. Espero que esse bicho aqui drope um mod. Se a gente matar ele agora. Oh my god. Oh my mod. O que é isso? Não me desviai. Não me desviai. Não me desviai. Eu levou também. Que isso? Eu desviei, macho. Acho que eu errei full time. Corre. Não, gente se esbarrou. Que loucura essa? Ah. Entendi. O que é isso, macho? Macho, aquele bicho solta espinho direto, tá ligado? Cuidado, não. A crueldade silvestre. Mato o terror das safas. Cara, espero que ele não solte o bicho aqui. Caralho, o espinho sai de qualquer lugar, vai não sair da frente. O levei, mano. É tudo canto, cara. Cara, esse aqui vai ser recorde. Eu platinei esse jogo. É onde tiver essa gola. Depois que fecha a build certinha, parece que fica fácil. Sério? Deus quiser, né? O negócio é fechar as builds, né? Pegar os itens e tal. Caraca, é difícil, velho. É fogo, hein? É fogo. Então é fogo. Caralho, o job que saia do lado não. Bora, sai do lado de costas. Não, talvez tenha algum canto... Não é possível que todos os cantos do mapa peguem todos os espinhos, né, mano? Porque, por exemplo, aquela posição que a gente estava ali, pega o da frente e de lado. Ah, sei que essa arma aqui não vai funcionar. Então, deixa eu pegar outra arma aqui. O que é que esse bicho é faco contra fogo, hein? Estou jogando fogo nele. Vou já dar uma olhada na fraqueza dele aí. Irmão, vou entrar. Estou desesperado. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver a batalha, mano. Quero saber o time. O cara está vindo de novo. Estou desesperado. O que eu gostei mais é porque dá pra jogar de três e ele balanceia de acordo com o tanto de gente, né? Então fica mais difícil. Tem uns bosses que, tipo, o dragão pra matar ele matando pelo rabo, eu fiz, aí eu tive que matar ele solo, porque nascia muito bicho, saca? Aí era sem noção. Tá legal? Eu vou me agradecer agora. Ok, mas dá bom. Ei, bota o escudo, o escudinho lá. Ah, ele adivinhou. O escudinho, vai ser bom demais o escudinho dele. Cara, aí sem escudida não. É, mas ele... tá com a mão usada, viu? Não lembra disso. Não, estou ligado. É, e eu achei massa também que, tipo, é bem estratégica, saca? Tipo, se você... pensar na estratégia mesmo, você consegue... Na cabeça, na cabeça. Opa. Os três. Carvalho. Ei, eu ganho já. Que isso, Alvin? Não, a impressão... A impressão minha, ele quebrou o escudo. Quebrou? Quebrou o escudo? Ele quebrou o escudo, vocês não viram. Não, quebrou? Sério? Macho, ele só deu uma mão usada e matou o nosso treino, que tava tudo dentro do escudo, mano. Não, mas a mão usada dele, beleza, que entrou no escudo, mas quebrou o escudo quando ele fez isso? Macho, pra mim isso ia quebrar o escudo, que não adiantou de nada. Não, adiantou que os espinhos não estavam entrando. Olha o que que tá entrando aqui, de novo, talzinho, mano. O que foi, macho? É que eu pensei que o Raul ia demorar. Caralho, já entrei morrendo. Hold on! Alvin, nosso senhor. Macho, eu queria pegar a ideia desses espinhos, tá ligado? Eu costumaria onde é que eles vêm, saco? Ah, sem upar as armas, né? Boa ideia mesmo, entendi. Então dá pra zerar no Raid, sem upar as armas. Caraca, mano, tem que ser na hora que ele cai, é? Que bizarro, velho. Levei aqui, ó. Morrei, morrei. Deixa eu ver aqui um pouquinho desses espinhos um pouco. Queria ver como que funciona. Morrer. Vai ser eles entraram não? Foi só eu? Foi. Caralho, eu jurava que vocês... Eu jurava que vocês tinham entrado comigo. Ah, veio de lado. Ai, meu Deus, da onde eu tava vindo? Eu não sei da onde eu tava vindo, mano. Minimidade, minimidade. Olha, eu perdi o time de novo. E aí, Gimesh. Ah, barulho de cima. O que é que ele faz assim, ó? Aí é de frente, sai. O cara, se a gente tivesse três barreiras, era o sonho, viu? É, era, Vindu. Três barreiras era só ficar parado, velho. Só desviando dos golpes dele. É como eu falei, depois a gente pode grindar e... De repente, né? Por acaso, pegaram a barreira. Eu não sei, eu tenho impressão quando você chega perto. Ah, cara, desgraçado. Caralho, mano. Olha, de novo. Esse bicho que é bom, esse bicho que é bom. Vamos grindar. Vamos grindar, bora grindar. Vamos falar pro pessoal o que a gente vai fazer aqui, galera, agora. Vamos. Moda aventura home. Vamos grindar, né? Vamos grindar, vamos nessa. Não tá difícil, mas vamos grindar, né? Vamos grindar. É, vamos grindar. A gente vai voltar nesse boss daqui a pouco, hein? Calma aí, deixa eu sair muita emoção. Calma aí, muita emoção. A sequência, ó. É eu e Anu. Eu e Anu, depois o... O melhor é, Raul, esqueci teu nome. Eu tenho o menor escudo, pô. Eu esqueci teu nome. Esqueci teu nome, eu estaria. É Raul, viado. O cara tá jogando com o cara faz mil anos. Ele não, ele fala. Ei, Raul, esqueci teu nome. Ele falou meu nome. É, o Raul, tu é o último a usar. Tu começa, né? Eu estou correndo. Lembrando que não é só, não é só a coisa não, viu? Ai, não é só a coisa não. Tem, também tem a... Caralho, o cara já, já foi feito ali. É o teste isso aqui, né? Oh, macho. Eu não vi também agora, viu? Oh, macho. Como é que eu vou usar a barreira de jeito? Ah, o que eu tiver pra ele acabar, tu fala, viu? Tá. Pode usar. Oh, putarice aqui, viu? Eu já vou carregar. Ah, ele não dá pra carregar, não. Tu carrega, né? Ah, é. Aparecei a gente matar pelo menos metade. Tá bom. É isso aí, meu amigo. Eu digo, eu digo, pode deixar. Oh, tá quase acabando, hein? Prepara. Vai botar acabar agora. É isso aí, negado. Sincronizado. Tá acabando, tá acabando. Vai, Uvo. Eu tô carregando a minha, já. Carregou, já. Baixa esse bicho, tem HP demais, viu, cara? Fala a real. Tá acabando, já. Tá aqui dois segundos. Tá. Opa. Caralho, mano. Eu tava com a sua matéria, né? Atacar ni láno. Cover me! Ah. Tá acabando, Raul. Tá acabando. Tá acabando, Raul. Tá acabando. Ah, eu caí. E tem que cair também. Caralho, cair também. Eu não tô dias antes de acabar, mano. Eu tenho que ativar o meu. Eu tô muito rápido, velho. É aquele que tá com a armadura. Pera aí, aguenta aí, aguenta aí. Até agora. Ele vai atacar, ele vai atacar. Eita, matou o uvo. Eita, ainda usei o que ainda, de besta? Tem uma barra, tem uma barra. Ah, mas tem muita vida, mano. Tem muita vida esse cara, velho. É ridículo, mano. Eu falei que ia acabar, ela tava na metade e acabou. Eu tô voltando quando ele leva, cara. É, bota o set, pô, do cutista, Raul. Nem que você ia fraco, mano. É, porque aí o dano tá morrendo já. Pô, beleza, pera aí. Porque aí pelo menos ele dura um tempão, saca? Tá, pera aí. Mas eu acho que eu vou fazer... Eu não sei se é uma boa... Eu tô achando que tá tirando muito pouco dano, cara. Acho que eu vou botar esse... O arco mesmo, ó. O arco pelo menos... Sei lá. Acho que eu vou botar o arco, velho. O arco deve dar um dano maior, né não? Não é possível, cara. Ah, deve dar, mano. É cinco vezes noventa e seis. Dá o quê? Quatrocentos e pouco. Quatrocentos e pouco. Deixa eu fazer uma coisa aqui, velho. Eu queria... Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou botar um set do cultista. E vou botar o resto com aquele do satanás lá, que dá o dano mais forte, saca? Eu acho que é o jeito, velho. Pra ver. O que dá, tipo... Esse daqui, ó. Tá vendo? Tem algum que aumenta o poder do mod, hein? É, exatamente. Ah, mas esse daqui eu não posso levar dano. Exatamente. É isso aí. É só não levar dano. Metei a bronca nele. Mas pra quê tu vai botar poder de mod, pô? É, pra dar mais dano no mod do arco. Não, mas aí só dar dano no... Do arco... O mod é só a encalada, entendeu? Não, eu quero de tempo. Exatamente, pô. Eu quero de tempo de mod. Tempo de mod. Não, mas o sangramento não é dano do mod. É dano de sangramento, entendeu? Não conta. Não, mas é equilibração de mod, entendeu? Ah, não. Só os... Não, pô. Exatamente, o efeito de sangramento. Ó, agora tá causando dois mil, cara. Tá doido. Não, é isso que eu tô te dizendo, mano. Porque o sangramento tá dando dois mil, não, mano. Tá. Dois mil. Mil novecentos e trinta e cinco. Vê, tira o set aí, por favor. Vou tirar, ó. Vou tirar o do cutista. Agora ele tá dando mil e oitocentos. Tava dando dois mil. É, quase a mesma bosta. Ah, porra. Não é, mano. Prefiro o cutista. Não deu nada aqui. É melhor o cutista pelo escudo, entendeu? Tá, mas é porque eu tô com um stack, Hugo. São... São dez stacks. Deixa eu ver. Tá. Eu tenho que levar dano pra pegar o stack? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver direito, mano. Aumentando o dano total, tá causado por mods, pá. Acumula dez vezes. Se receber um dano, perde... Perde o acúmulo. Como é que é o acúmulo, então? A cada três segundos com a vida cheia. Deixa eu ver se meu mod tá aumentando aqui, peraí. Deixa eu ver aqui como... Botar aqui. Aí botar isso aqui. Tá, agora ó. Vamos ver. Três segundos, né? Ah, o mod fica recuperando sozinho, véi. Que doido, ó. Também fica recuperando sozinho. Vê quanto fica aí depois dos dez stacks. Tá aumentando, tá aumentando. Sozinho. É, 1880. Mentira que sai o Tiger King 2. 1895. 1908. Só com uma, viu? 1920. Isso... 1930 e 5. Isso com uma peça. Vou botar aqui só pra ver, só pra matar a curiosidade. Com três peças. Dois mil e trezentos e quarenta. Legal, né? Comenta 500 de dano. Não vale a pena não. Aí tu... Tu... Tu tá trocando o... O tempo do escudo por dano, né? É, não adianta nada porque eu vou levar porrada mesmo. É, porque o que tá matando a gente não é o negócio de cima. É o... Aí eu... Não, é total. Só... Só pra ver mesmo se vale a pena. Não, é forte pra caralho. É forte, ué? 500 de dano a mais é... Numa... Numa espetada, né? Imagina duas. É dar mil de dano a mais. Caralho, eu preciso assistir, véi. Gente, vocês precisam assistir Tiger King. É muito massa. Tiger King? É. Já assistiu, Hugo? Não. Não, é ali mesmo. Não. Não. Eu tô com uma pedra da gravidade ainda. É, a reação é o que? É... É... Novela coreana. Novela coreana. Não, pior que não, guys. Cara, é muito, muito no sense americano, véi. Esse pé eu nem entrei, véi. Tava botando o anel. Alguém caiu aí. Fui eu. Chegando aí, chegando aí. Esqueci, esqueci. Eu tô perdendo o time dessa porra, véi. Ele levanta, saca? Aí eu... Tá acabando, viu, guys? Tá acabando. Eu boto, eu boto. Eu boto. Eu boto. O cara tá ruim, né? É ruim esse bicho, véi. Tem que ser na hora mesmo, saca? É ruim esse bicho, véi. Não, não, não. Não, não. Tá acabando, tá acabando. Tomeu. É, é tu, é tu, Rauho. Eu não tô carregando não. Como assim? Eu estava caindo, caído em mim. Ah! Cuidado com o meu back! Eu não mato ele só. Perdi o time de novo. É o time de cima, mano. É ridículo o time de cima, cara. Mas eu tô pegando já. Ainda bom. Vamos fazer o direitinho. O Hugo primeiro, depois o... É porque foi meio torto aqui. Eu achei que esse daqui deu mais dano, tá? Essa arma aqui. Eu tô achando, né? Tenho certeza. Deixa eu só fazer uma coisa. Pera aí, só um segundo. Como é o nome desse bicho aí? Como é? É... Barba de terror. Terror espinhoso. Deixa eu ver aqui só qual o dano que ele leva mesmo, pra gente ter certeza. Ele é fraco com fogo. Isso é só fogo mesmo. E corrosivo ele é forte, tá? Só pra avisar. Mas ele é... É sim, meu. Tenho não. Ou é fogo ou não é fogo. Bota aí o Hugo no primeiro. Covore-me! Nós temos companhia! Nós temos companhia! Toca doido. Arojo o Hugo no segundo. Mentira, cara! Como é que pode, velho? Sai! 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 Deixa o caro nele. Tá acabando? Acabou. Tá carregando mesmo. Tá doido, mano. Muito bom esse. Tira a palma pra carregar, mano. É, depois que acabar o teu, tu usa a arma. Ah, tu troca depois. Raul, vai acabar e... Não, tá de boa, tá de boa. Dois segundos. Vai acabar. Quem foi que botou? Foi tu, Raul. É o meu ainda, viu? Vai acabar agora. Boa. 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 Ai, como é que o negócio pegou em mim, mano? A vida aí que eu tô acabando. Tá acabando, velho. Prepara aí. Vai acabar. Ixiu. Atravessa aí. Ih, tem duas barreiras. Ah, porque eu acho que tá melhor assim, velho. Tem que botar antes de acabar mesmo. É melhor, viu? A minha já voltou, tá? Eu acho que vai lá na minha. O que foi isso? Um espírito pra ter HP, cara. Olha só, uma barra. É impressionante. Acabou, estourou, estourou. Ah, aqui, ó. Eu botei? Botei. Bota mais na frente, mano. Ah, pensei que era do lado, mano. Ridículo. Foi mal. Bota a barreira mais na frente, não deixa ela atrás. Sim. Se tu botar bem aqui, ó, ela pega na fase toda. É, aí na frente também ele ataca mais assim, ó. Como é que tá o estado? Tá, dois segundos. Não, três segundos, sei lá. Ah, pegou isso. Prepara aí, Ralph. A gente pode também usar o modo caçador, mas aqui é bom, sabe? Tá criticando todo mundo. Eita. Que isso? Que isso? Que isso? Pegar a bala. Acabou, acabou. Acabou. Ah, meu Deus, acertei. Rebota, rebota, rebota. Acabou. 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 Barreira. Barreira. Boa. Puta. Deixe, 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 deixe. Três coração, velho. É triste, é triste. Todo, coisa é uma apreensão, mano. Abre, deixa de um risco, abre. Eita. Vixi. Ele mudou o padrão, viu? Não sou eu que roubo tá não agora? Ah, é tu, né, Ropa? Ah. Pode colocar. Ah, não. Eu boto, eu boto. Caralho, não. Não tinha mais coração. Ele emboa. Pegou em mim. Pegou em mim. É, esse boss realmente ele é difícil, saca? Tem muito HP. Tá. Tá, dois segundos eu acho, mais ou menos. Pode botar aí. Já botei, já botei. Tô sem bala, mano. Tem bala na lateral, na lateral. Na direita ali, ó. Eu vou pegar, eu vou pegar da esquerda, ó. Tá agora não, velho. Agora não. Meu tá acabando, meu tá acabando. Ah, mano. Eu tenho mais. Eu tenho. É o último, viu? Beleza. Parar de ouvir a mão. Ah. Tô precisando de bala, mim. Lá não é errado, velho. Ganhar não é tudo. Tá. Agora é? Agora, agora. Vou desviar aqui, peraí. Ih, peguei com o rosão, ó. Que doido. Caralho. Caralho, tu tá percebendo que os espíritos estão mais rápido. Aham. Eu tô quase morto, velho. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, mano. É, agora tudo. Ih, 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 ih. Tá, silêncio. Não tem nada. Ah, não tem nada. Boa. Ih, 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 ih. É recorde, né, velho? Engraçado esse bichinho. Caralho, ele tem muita vida, mano. É que ele tem vida demais, cara. É muita vida, velho. E não é difícil, mano. O problema é que ele tem muita vida. Uma hora, tipo, desincroniza, se liga? Não, mas deu bom. Faz o seguinte, velho. Alguém bota... Se der pra botar, tipo, aquela parada do crítico, velho. Acho que dá uma boa, velho. Alguém vai ter que tirar a arma de fogo aí, mano, então. Não, não. Tipo, bota assim. É porque só pode ter duas, né? Que foda. É. Ah, o caçador? Não sei, cara. Se vale a pena. Você acha que vale? Ele dá crítico e com essa roupa aqui ele vai ficar sendo usado toda hora, saco? Eu acho que não vale a pena, não. A gente tem que parar de morrer pro negócio dele, mano. A gente mata, hein. Acho que pior que é mesmo. Eu tô morrendo, tá todo mundo morrendo, mano. Mas é porque é foda aquela desgraçada, aquela mãozada dele. Bora lá, bora lá, vai dar bom. A gente tem que ficar mais perto dele, mano. A gente tem que ficar mais perto dele, mano. Mas ele dá aquele ataque quando tá perto, aquele que... Não sei nem como é que desvida aquela porra. Tem no chão. Bota aqui, rapidinho. Bota aqui. Ele taca no chão assim, de cima pra baixo, depois vai pro lado, entendeu? Mas eu... Não sei, véi, se eu fico com esse mod mesmo. Onde está? Vem aqui só um pouquinho, mano. Calma aí que eu tô vendo um negócio aqui, mano. Ei, macho, será que vale a pena botar aqui o negócio e o cara... Leva uma porrada e... Melhor... Aumenta 300% de defesa, de dano, hein. Que o cara leva, hein. Vou botar, véi. Primeira vez. Eu morro de toda porrada mesmo, macho. Vou botar aqui. Mas eu tô com aquele anel que dá bala. Se liga pra todo mundo? Eu boto... Ah. Que isso, que isso? Ah, eu fiquei na merda, vai. É engraçado. Eu tô com aquele anel que dá bala pra todo mundo. Macho, bota a grinalda reserva que vale mais a pena. Ah, sim, porque dropa mais, né? Macho, eu botei aquele anel... É, o meu dropa mais e ele dá pra todo mundo, entendeu? Ei, negado, eu tô indo aqui, ó. Com o anel satanás aqui, ó. Que o cara levou dano aqui, ó. 300%. Literalmente impossível o nome do anel. Descrição. Esse é o tipo de porcaria que você não custa mais do que 2 reais numa lojinha de esquina. Aí, inscrição, ó. Uma inscrição no qual se lê. Literalmente impossível. Hihihi. Como assim, velho? Ei, bota aqui de novo na pele que não recarrega o meu mod. Caralho, mano. Meu mod tá quebrado, mano. Esse boss aqui tá ridículo, viu, dele? Ridiculamente HP, mano. O bicho pra ter HP da porra, se foder. Ok, tem outra arma de fogo, mano. Tá porra dessa speedfight, mano. Speedfight não é muito ruim, macho. Dá agonia. Bota o mod 1. Começa o 1. Um por cada um. Ahhhh! Descubra! Eu até me esqueci que eu tô levando 300% de dano a mais. o que você fez, que você faz nada de... Esqueci, pê, bota pro teu... Ah, vou botar. Uh... Bota o mod. Fale mal assim, deu pra guisar, mano. Que bom! Ah! Ah! Help me! Vou salvar Revive ele, parei de reviver Descarregado Abitinho Uns 2 segundos Volta Macho que fila da puta Revivendo Vitor Vitor Eu não tenho que usar mais o mod Tentando A porra desagerado Contra-me Eu pude, eu pude Está terminando Meu deus, eu fiz merda, eu fiz merda com esse negócio aqui. O que? Eu peguei uma parte do negócio dele aqui, que ele ainda acertaria. Ah, você pegou com razão, foi? Foi, eu peguei a frente, tem que botar mais pra trás. Como é que tá aí? Tem que botar, tem que botar, tem que botar. Deu não. Eu morri. Eu tô com 300% de dano. Presta não esse anel, mano. Ô putaria, viu. Hugo, eu acho que a verdade é que você vai conseguir matar de soma. Eu adiantei o pulo. Como é que não desviou disso aí, velho? Achei de cara agora. Tu demorou ou foi rápido demais? Não, eu adiantei. Caralho. Pera aí, deixa eu trocar o mod aqui de novo. Deixa eu tirar esse anel aqui, que esse anel não acerta. Esse anel aqui é putaria, viu. Boto o anel lá das balas compartilhado aí, Ando. Vou botar, botei. Botei o das balas. E eu tô com o das balas e tô com o grinaldo da reserva. Que que tu acha disso? What do you think about that? Esse cara... Mano, não tô gostando da Spitfire, mano. Não presta não, mas arma aqui. Pera aí, deixa eu trocar. Essa arma aí não presta não, essa arma aí. Eu vou botar, sabe qual? Vou botar aqui a... Seria aqui que eu boto essa porra. Eu vou botar o fuzil de caça, cara. É o que dá mais dano aqui, eu acho. De lapada assim. São quantos tiros? Pronto, agora tá com bala, viu. Botou três? Foi anéis? Anéis de bala? Eu botei o da amizade e o grinaldo da reserva. Pronto, eu também. Tô com os dois. Vai cair ter bala agora? 27 de bala e 65 da outra. Exatamente. Igual a mim. Sem falar que, tipo... É... Tem as balas do lado ali que vai cair bem muito mais, né. Ceteio, ceteio. Quem é o... Quem é Raul aqui, mano? Não sei se são tudo igual, mano. Para de cair pros negócios, mano. Eu só caí uma vez, mano. Foi que eu morri que eu tava com 300% de dano, né. Como é que tu morreu direto, mano? É, eu tava com o anel, mano. O anel da... Da putaria. Mas não era pra ter que cair direto. Era pra ter ficado coisado, não. Eu pensava que sim, né. Mas... Mas... Eu acho pior, porque ele faz isso aí, ó. Essa putaria aí. Ah, mano. Pegou a imerda. Pode morrer pra isso aí, não, né. Pode não, mano. Ai, que queira! Caralho, mano. Avisa, viu? Esquece não. Cara, basta apertar a barra, velho. Pode soltar, pode soltar. Ai, mano, eu não enxergo ele fazendo o Neo, tá bom? É muito engraçado. Eu tô ignorando os espinhos, velho. Tô só olhando pra ele. Que mentira, cara, que pegou, velho. Não, esse cara é ridículo esse ataque dele. Eu tô muito ruim nesse time, velho. O que foi? Acabou, 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 acabou. Já usei. Ah. Eu usei pra tirar a saco. Ah. É bom, né, não, viu? Explosão eu gosto também. Ao invés de usar a balinha de fogo, ele usa o explosão. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Ai, peraí. Cai, cai, cai. O cara esquece, velho. Eita, porra, a minha não tá carregada, não. Carrega, carrega. Tô carregando, tô carregando. Carregou. Tiano, pega lá, tudo que tá com os dois anéis de bala, pega lá, pega as bala lá. Eu tô de boa com bala, velho. Vou pegar pra ele, mano. Ah, é? Todo mundo pega? Eu pego, deixa eu pegar. Ah, todo mundo pega? Ah, que de boa, velho. Pega todo mundo. Tá viral. Acabou. Acabou. Quem é? Esse sou eu, peraí. Eu fui pegar as balas, mano. O cara vai pegar as balas lá e o cara morrer, né? Ah, mas peguei com o rodão, vai tomar muito. É triste, né? Também tô. O que é que você aqui faz, mesmo? Tá dando muito dano a explosão? Tá, não. Tá acabando. Acabou, acabou não, acabou não, acabou não. Tá, sei, tá, sei. Vixe! Que put*** foi essa aí, velho? Sai, 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 sai. Foi um ataque novo? Ah, é porque tu tinha ido pra ali, né, Ru? Ah... Acabou, acabou não. Eu acho que tu tinha ido. Cai, 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 cai. Eu estou cansado, eu não estou cansado. Acabou-me! Tá acabando, tá acabando. Ah, tá acabando, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Ah, ah, ah. Respiração. Não posso de forte da porra Fudei Cara, esse cara aqui não é World Boss não né Foi eu, foi eu Pode usar, pode usar, pode usar Ta Ai, eu tô indo Eu vou ai Ai, caralho morri Porra macho Eu não vi que era do lado Eu só escutei os isps mas não vi Eita Eu vou ai Ah, foi só eu Quer dizer, foi só eu Caralho Eu fui pegar a bala e morri mano, é foda Tem que ter cuidado nas balas O Hugo faz como a gente fez mano Usa a grinalda reserva que a gente consegue todo mundo E até o final viu Deixa eu botar aqui porque eu to com um anel de dano aqui Ei macho, vamo voltar lá no setor 3 só pra eu comprar mais caixa de munição Quero vamo fazer um teste aqui Precisa não mas, pega a bala pô Não precisa As minhas balas não acabaram as minhas Mas se quiser voltar Eu quero comprar caixa Tem que gastar dinheiro com caixa macho Macho, eu to achando que se eu recarregar, recarrega vocês, entendeu Então eu recarrego, eu recarrego Pode deixar Eu tenho 7 mano Eu tenho só um Eu não uso não Só quando é tipo, ultra necessário Pera, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, pera ai Deixa eu ver como é que funcionam esses anéis aqui Ah Se tiver os 3 com os anéis a gente ganha 75% de munição Pera Aumenta 80% do teu pente né Certo O granel da reserva é É E o, e o outro lá Ele aumenta o que você pega de bala em 25% Eu acho que não pega com a, com a bicha não Mas se quiser eu posso testar aqui Quer que eu use um aqui? Pera ai Vou usar aqui pra ver Mas tem que gastar, vamo gastar só pra testar Pera ai Gastar a bala aí, ganho Posso coisar né Pera ai, pera ai Vamo gastar a bala aqui Toda? Pode gastar Pense tudo As duas armas Não, em mim não Pera ai mano Bora tentar quebrar essa barreira aqui Tá bom né Caralho, tem muita bala mano Tá bom, tá bom Deixa eu usar aqui pra ver Então, olha, olha pras balas de vocês ali O Yan-ha atira em mim Achei pra metade do life Olha ai, olha ai mano Pera ai, calma ai mano Eu vou usar o negócio Encheu o de vocês ai? Não Caralho Não encheu? Não encheu Ah, então encheu só o meu mesmo Mas só encheu o teu Que cara macho Mas o de compartilhar bala lá é bom mano Tô brincando Tô brincando Eu tô de compartilhar e tô de grinaldo reserva Macho, é 65 bala mano É muita bala velho E 27 da outra É só trocar o meu mod aqui Ah, eu boto fogo mesmo pô Melhor né não Tá dando mais dano da explosão Acho que a explosão não tá dando muito dano não A explosão é dano de fogo? É de explosivo quer dizer? É explosivo Não, mas é melhor sabe o que? É melhor a de caça Porque a de caça com o fogo Porque é mais É mais Demora muito tempo Tá ligado velho? Por causa dessa roupa aqui Não Eu acho mais jogo Eu ficar com a de caça com o escudo lá Porque Eu recarrego mais rápido do mod Eu sou muito desatento E a E o revolver de caça Eu tô usando o escudo É não, é porque assim ó A de caça ela dá mais dano Entendeu? Então assim Se tu ficar com a de caça com o de fogo Tu vai dar mais dano dele de fogo Só crítico Porque ele é fraco contra fogo E aí tu usa outro pra recarregar Como tu tá safe É só dar um shield nele que volta É rapidex É por que mano? É rapidex Vou tentar Só que se um de nós Só que tem que Dá pra fazer Dá pra um ir de caça Só que aí A gente vai ter que tá bem sincronizado Os dois que foram de barreira entendeu? Não, mas eu tô de caça Sempre tive de caça Tu sempre teve de caça? Macho ó Quanto menos bala Mais rápido recarga o mod Só tem que acertar a bala A de caça é mó limpeza Dá 4 tiros Uns 5 tiros Você recupera o mod Opa Eu vou botar o meu logo Eu vou botar o mod Eu vou botar o mod Eu vou botar o mod Não Não pegue aqui atrás O negócio O negócio A porrada Olha só o tempo que briga de fogo É muito tempo Acabou, hein? Acabando, acabando, acabando. Vou ajudar o meu. Vou ajudar. Só tá mais pra frente, pô. Salvando. Fede que o zinho... Acabando, viu, garçom? Prepara um aí. Acabou, já enchi, já enchi. Só avisar. Como é que tá aí? Pode saltar. O meu já tá cheio também. Acho que ele vai cair. Quando ele cair, pega a bala, quando cair. Quando ele cair, pega a bala. Como é que tá aí? Acabando agora, vai. Atirei, me esqueci. Tem que derrubar ele. Pega a bala, pega a bala. Pega a bala, pega a bala. Ó, tem uma bala de pistola aqui, viu? Tem uma bala de pistola aqui. Peguei, peguei, peguei. Tá safe, tá safe. Ó o mod, como é que tá os mods? Tá acabando, tá acabando. Boa. Vai atirar em mim, atirar em mim. Vai que tá o... Tá, tá bom. Ah, usa. Vai atirar em mim, atirar em mim. Tá bom, vai, tá bom. Já tá bom. Caralho, tá todo mundo. Tá sincronizado. Tô orgulhoso, tô orgulhoso. Esse ele não mora, esse de graça. Vai, vai. Tá não, tá não, tá não. Como é que tá aí, Raul? 3, 2, 1, pode usar. O meu carregou, já. Tem bala. Tem que usar a bala aqui. Tá, tem que usar, tem que usar. Agora. Deixa eu usar pra trás, viu? Foi mal. Usei pra trás que ele tava salvando o Raul. Se liga no mod, Raul. É o próximo, né? É. Tá saindo? Não. Só pra avisar. Como é que tá? Vai, pode usar. Usei. Acabou as babas. Será que ele vai cair de novo, hein? Usa, usa, usa os negócios. Os negócios. Vou usar. Já usei, já. Já. Tá certo, só pra segurar. Será que ele revive também, igual ao rei? Espera aqui, não. 3, 2, 1, 2. Boa. Meu Deus, vai dar certo. Bora, senão. O mod já tá em pé aqui. Só me saiu. Pode usar. Vamos lá! Boa! Toma, desgraçado! É doido, né? Caralho! Que boss ridículo! Caralho, mano! Esse aqui foi... Foi a... A gente fez aqui de mãos dadas! Mãos dadas, viu, mano? Vamos se abraçar todo mundo aqui, ó! Se abraçar aqui! Foi mãos dadas aqui! Sincronizado, velho! Caralho, mano! Deixa eu ver o que a gente pegou, mano! Dá uma lida aí! Deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí! Rapid Dunks! Olha aí! Deixa eu olhar aqui! É... A gente ganhou um... Pendão farpado! Não é o coração, viu, cara? Só pra avisar! Não é ele o bicho do coração! Proveniente do terror das farpas! Não, é? Não! Recurso valioso que pode ser usado pra forjar um mod! Não há caso no pântano! A morte gera vida! E vice-versa! O pântano é a... É o... O clima... O clima não! Como é que chama? O ecossistema mais... Vivo, né? De todos! GG, mano! Continuar... Vamos continuar aqui nossa... Isso aqui é grind ou é história? Estou confuso já! História, história, história! Vamos continuar nossa história, mano! Caraca, mano! Hardcore, viu, velho? Doideira! Então vamos nessa! Foi bom demais, hein, esse boss aqui! Se fuder! Foi só a gente grindar, cara! O... Esse... Tem muita sorte que a gente pegou de primeira esse... Esse escudo, né, velho? Aí foi muito bom! O escudo foi God total! Salvos pelo escudo, mano! Tá doido! E eles dão... O escudo... Antes da gente chegar nele, viu? É! Tô ligado! Eles dão em ROM pra gente chegar aqui! É, eles dão em ROM! O escudo é em ROM, né? Pois é, só que a gente teve azar! Imagina ele fazer esses bichinhos sem escudo, velho! Não, não! Matar esses bichinhos sem escudo, velho! O negócio é nem matar ele! É porque o HP dele é muito grande, velho! Então, tipo assim... Mesmo que você pegue o timing dos espinhos e tal... Aí tu imagina um tanto de tempo vencer! Uma hora tu vai errar e vai morrer! Exatamente! Uma hora cê vai errar e cê vai cair! Aí a gente voltou lá pro primeiro mapa, tá vendo? Em cima! Tava faltando essa parte, né? Aí a gente foi pro lado... Aí caiu lá na... No... 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 No açougueiro lá! Aí voltou... É... Teve um mapinha que foi dar nesse boss e veio pra cá, né? É isso que aconteceu? Eu acho que foi! Ah, tá aqui a entrada! Hum... Abri! A gente dá uma olhada aqui... Que item é esse que a gente pegou! Tô curiosão, ó! Saber o que é! Rapaz, se fosse aquelas bichinhas... Eu acho uma nova! Se fosse... Se fosse aquelas... Não, eu quero que seja aquelas abelhas do Hugo, mano! Se fosse, você fica muito feliz, ó! De ser o Zé do Dano! Tu já matou esse bicho aqui, Hugo? Já! Já! Ixi, mano! Então deve ser alguma arma que ele tem! Vamos ver agora! Dá pra teleportar pro labirinto tá aqui, né? Mas eu acredito que dá pra andar até lá, sei lá! Ou alguma coisa do tipo! Eu prefiro fazer as coisas andando, se for possível, né? Que aí faz mais sentido pra mim! Não nesse jogo! Eu devo ter que trocar de sonho, pô! Hum... Não, então! Mas aí, tipo... Não! Diga assim, andando que eu digo! Até o local de entrada, né? Do mundo! Não, mas o... O mundo é outro sonho, não? Sim, é outro sonho! O que eu quero dizer é o seguinte, que... A gente tem que voltar, tá ligado? É porque ali foi tipo... O rei imortal abriu passagem de um sonho pro outro! Ah, sim, sim! Verdade! Eu entendi, né? Ih, Raul, o que é que é isso aí? Lê pra mim! Lê! Posso ler? Pode ler! Diz o meu amigo, lê! Espinhos em estado! Disparam a saraivada de 12 espinhos, pressione F novamente para detoná-los, causando 15% de dano corrosivo cada um em um raio de 2,5 metros. Você pode sobrecarregar os espinhos atirando em um inimigo com eles até espinhos brilharem. Detonar espinhos sobrecarregados causa 30% de dano corrosivo por espinho. Mó paia! Eu tô dizendo pra tu macho, os boss que são fortes não dão por nenhum. O que é isso? O que agora? O gordão, mano? Aqui é o espinho. Espinhos... Instáveis. Mó paia! Mó paia putaria! Bota aí pra gente ver como é que é! Agora vai! Vou botar aqui na arma aqui, peraí! Deixa a arma mais legal! É, deixa eu ver! Ué, não mudou nada! Ah! Ixi! Ficou doideiro aqui! Ficou com uma gosma verde aqui! Foi uma garrinha! Foi uma garrinha! Foi uma garrinha? Foi? Foi, né? É, bota aqui pra gente gerar o mod aqui de novo! Chegando aí! Eu tô gerando já automático, por causa da roupa. É verdade, o rei abriu a portal pro outro sonho, né? Mas ainda queria... Ainda antes de ir pro próximo sonho, eu queria dar um pulo em rom pra fechar. Fechar o... É, faltou o mercador lá, né? Falar com o mercador e tal. A gente ainda tem que matar a fera do pântano pra conseguir o coração, que é o guardião do mundo de Corsos, né? Que é o mundo do pântano. Corsos! Falta só tu mesmo, viu? Só tu mesmo! Peraí que eu tô comprando os materialzinho aqui pra comprar umas armas. Materialzinho! Tô usando a liseira aqui. Tô ligado. A gente tem que dar uma farmada depois de dinheiro mesmo. Tô com 8 mil conto. Aproveitar e mudar minha armadura logo aqui pra botar a armadura do Abe. Peraí, eu vou zerar logo essa porra aqui, peraí. Deve eu gastar meu dinheiro todo dia aqui. Vou botar meu arquinho. Não sei se eu vou de arquinho. Gostei muito dessas armas aqui. Acho que eu vou de arquinho mesmo. O arquinho tem, ó. Ó! Tô demais! Tem um piscinho no Raul aqui, ó. Tem um piscinho no Raul aqui, ó. Ah, um jogador esperando uma pedra. Ah, não, na pedra. Não para de atirar. Eu tô parado. Vai, deu certo, hein. Pronto. Tô chegando. Tô zerado de dinheiro. Tô zerado de dinheiro. Tô zerado de dinheiro. Tô zerado. Ah, eu vou morrer aqui na pedra, ó. Por que que eu morro na pedra e vocês, não? Isso não é bom. Caralho, olha só meu HP. Nossa. Sim, vamo ver que poder de besta é esse aqui. Entendi, não. HP é isso. Explode aí, Raul. Ah. Ah, que poder é esse? É o poder do boss. Me levanta aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ei, será que esse boss tem duas maneiras de matar? É possível, né? Um é matando as mãos, o outro é matando as cabeças. Não. Agora ele tá dentro, né? O atirar nos espinhos. Ah, atira e explode, né? Entendi. É, um F uma vez e o outro é F uma vez. Vê se você realmente tira muito life, vai. Vai, vai. Só tem um último, né? Hum. Vai. Gote aí. Turma. Acabou. Acabou? Tem que tirar a armadura pra testar o dano, mano. Tem loucura. Tem não, é só dar um tiro. Estou em problemas. Vai ver quanto o dano dá real. É, vai matar ele, pô. Vai matar ele na hora. Não, mas a gente vai ver quanto o dano vai dar, entendeu? Eu tô sem agora. O dano que sobe na tua tela. Vamos lá, cadê esse item? Vem, meu pai. Esse daqui é bom pra acontecer em que lutar um boss que é fraco contra corrosão, né? Vai. Quer testar? Peraí. Ó, matei, ó. Não, mas... Deu cor de dano. Não, ó. Deu o HP dele todo. Não subiu não o dano? Papoca, papoca, papoca. Não. Existeu não, Raul. Rapaz, não. Tem que acertar, pô. Olha aqui o tanque de dano que tem na parede aqui, ó. É, a explosão deu muito dano, viu? Cada explosivo deu 50. Hang on! É bom. É porque, tipo... O nosso boneco tem no máximo 150 de vida. Não, mas quando ele tá abaixado demora é muito pra matar ele, mano. É porque deu, tipo... Tem que testar nos bichos mesmo. É, tem que testar nos bichos... Meu Deus, o que é isso? Vixi, que putaria é essa aí? Duas raids juntas. É isso aí. Obrigado. Raid duplo. Oh my god, mano. Eu tô me sentindo... Que loucura é essa? Obrigado aí, Beril. Obrigado. Replay. Obrigado vocês dois aí. Obrigado pela raid. Nossa, seja muito bem-vindo aí, Beril. Obrigado aí. Replay, seja bem-vindo aí. Foi double penetration, mano. Aqui na... Double raidtations aqui. Meu Deus, mano. Tô aqui... Ai, me sentindo violado. É isso aí, meus amigos. Sejam bem-vindos aí. Tamo aqui na gameplay de Remnant from the Ashes aqui. Fazendo a gameplay completa, né? Matamos aqui um boss agora. Tava testando uma armazinha. Como é que vocês tão? Sejam muito bem-vindos aí. Obrigado pelas raids. Pelas raids, mano. Caraca, mano. Tô me sentindo aqui um super streamer, mano. Obrigado pelas raids. E aí a gente voltou para a mulher, ó. Olha essa mulher aqui. Como é massa, velho. Olha o insetinho dela aqui, ó. Frictinzinho. Olha só esse daqui, velho. Como é massa esse bicho aqui. Sim, então... Ai, é muito massa, velho. Bem feito demais, hein, mano. E aí, como é que vocês tão? De boa. Vocês tavam jogando o quê? Tchau, tchau, tchau.